Sr. Presidente, muito obrigada Sr. Professor Gonçalo Chufre pela explicação que aqui deixou sobre este projeto PISA para as escolas do município. Ele foi apresentado recentemente como um instrumento que permitirá às escolas avaliar resultados das aprendizagens dos alunos e aplicar estratégias de melhoria. Ainda sabemos muito pouco sobre os contornos deste projeto piloto. É referido que nesta fase inicial vão participar 44 municípios. O Sr. Professor já deu aqui indicação dos municípios que vão participar. Algumas linhas que orientam a participação destes municípios, mas gostaríamos de lhe perguntar que critério é que foi usado para a seleção dos municípios. Se foi aquela apenas a relação de confiança que já existia entre os agrupamentos ou os municípios, ou se estamos a falar de municípios que já tinham aderido aos contratos interadministrativos ou que agora assumiram competências no âmbito da descentralização. Está também anunciado para a primavera o arranque do projeto piloto com a aplicação dos testes e a análise dos resultados e a elaboração dos relatórios de outono de 2020. Sabe-se que estão a ser planeadas várias ações de apropriação dos dados e informação para os líderes escolares e educadores. Gostaríamos de saber de que modo é que está a ser desenvolvida esta etapa. E uma das novidades deste projeto é a inclusão da avaliação das competências socioemocionais dos alunos, permitindo perceber de que modo o género e o índice socioeconómico dos alunos influenciam estas competências e a relação destas com os resultados alcançados. De que forma, Sr. Professor, que indicadores e variáveis serão utilizados nesta avaliação? Num segundo momento do projeto, desenha-se e aplicam-se estratégias de redes de aprendizagem local. Nós gostaríamos de saber que recursos é que vai implicar e, por fim, qual o custo deste programa para 2020. São verbas integralmente assumidas pelo Ministério da Educação ou terão com participação dos municípios? E, em caso afirmativo, gostaríamos de saber em que medida. Muito obrigada.